Esse cara roubou 10 milhões de dólares de mulheres em defesa. O que podemos aprender com um golpista do Tinder? Esse cara seria um gênio se ele estivesse em vendas. Primeiro, ele sabia exatamente quem era o cliente dele. Mulheres de 25 a 40 anos, classe média alta, carentes, sozinhas e que buscavam um parceiro. Segundo ponto, preparação. Ele não caçava as mulheres. As mulheres davam match nele. Por quê? Porque o perfil do Tinder dele era muito otimizado. Tinha foto no avião, foto no cachorro, foto em praia famosa, foto em lugares incríveis. O que ele fazia? Vendia um sonho pra elas e elas pensavam, eu também quero ter essa vida. Terceiro, criar modelo e processo pra tudo. Todas as histórias são idênticas. Ele tinha um passo a passo. Das mensagens que ele ia enviar, do momento que ele ia começar a mostrar o problema e finalmente quando ele ia dar o bote. Agora não era só isso. Antes dele pedir qualquer coisa, ele criava muita segurança. Ele tratava muito bem o seu cliente, criando uma proximidade e mostrando que ele tava ali, de verdade, preocupado com ele. Depois de toda a defesa ser tirada e a pessoa confiar 100% nele, nesse momento ele pedia dinheiro. E aí a vítima não tinha como fugir. Resumindo, o golpista do Tinder criou um script, um processo, validou e teve resultado. Agora é o seguinte, você pode usar isso por bem. É só você me seguir.